Calma, calma, calma 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 Calma, 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 calma Enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Tchau, tchau.